Gente, eu falei uma vez, vou falar novamente sobre o Faustão, uma figura que eu gosto muito, tá, gente? Eu vejo por esses dias, novamente, ele hospitalizado. Eu vejo em todas as matérias, em todos os jornais, em todas, enfim, né, gente, falando sobre isso e pedindo oração para o Faustão. O que eu queria que vocês refletissem sobre isso? Eu sempre digo assim que a nossa vida é um Kinder Ovo. A gente nunca sabe o nosso amanhã, mas como que a gente pode estar preparado para que as coisas, quando vier a doença, as coisas ruins, a gente se mouna, assim, de fé, orando, buscando a Deus. Às vezes, eu como vidente, eu sou muito julgada, ah, mas tu faz previsão, não sei o que, não sei o que. Eu consigo acessar outros portais para os momentos negativos, já expliquei para vocês isso, consigo ver os desencarnes e tudo mais, porém, eu também sou uma pessoa de muita fé, que Deus possa reverter esse quadro. Eu vejo ele precisando até mesmo de uma outra cirurgia, só que a sensação que eu tenho é como se os familiares tivessem que fazer uma escolha. Então, eu peço oração para o Faustão e que, em nome do Senhor Jesus, nada aconteça. Gente, o pessoal está pedindo muito sobre o Neymar e a Bruna, né? Eu já tinha falado para vocês, já tinha conversado muito sobre isso com vocês e eu vou falar novamente, tá? A Bruna, a ninizinha dela é bem pitininha, né, gente? Coisa mais linda. Lá na frente, como eu falei, eu vejo outra pessoa no caminho da Bruna, uma pessoa clara, de olhos claros, um homem mais velho. Porém, no momento, eu vejo que o Neymar, ele está nutrindo um sentimento, começando a ser verdadeiro. Não me julguem, é assim que eu consigo interpretar. Só que, gente, no meio do percurso aí, ele pode estar se envolvendo com uma pessoa clara, uma mulher de cabelo bem clara, inclusive, tá? E tem mais, a Bruna, ela tem o risco de ter um outro nenenzinho. Me dá a sensação de ser mais uma menina, mas também, eu sempre digo que eu não sou Deus, a gente está suscetível a erros, tá? Então, já digo se ela não quer engravidar, precisa se cuidar. E eles podem se envolver, ficar juntos e tudo mais. Mas lá na frente, será revelada uma traição dele como mulher mais clara, aonde, novamente, vai ser bem dolorosa. O sentimento dela por ele é muito verdadeiro, sim. Gente, eu tive uma visão muito pesada, mas muito pesada mesmo. Eu não sei aonde é esse lugar, porque eu digo que a gente ser vidente, a gente não é Deus, a gente não é milagrosa. A gente passa os recados que nos são dados, né? Eu via, gente, um ocorrido, aonde teria mais, me vem a palavra, onze mil mortos, tá? Só que é como se... Eu não sei porque tem um monte de... Eu tenho a sensação de ver um monte de gente com uma zapá, gente. Eu não sei se elas estão tirando barro, se elas estão tirando lama ou pedra. Eu vejo muitas pessoas com uma pá, assim, tentando tirar coisas pra achar os corpos. Só que eu vejo como se fosse cinzas também. E me vem, quando eu falo um gosto, assim, sabe, de cinza, de pólvora, não sei explicar. E o espiritual falava pra mim passar esse recado que haveria esses desencarnos, mas que era pra gente confiar que a gente orando, buscando a Deus sobre todas as coisas, isso pode não acontecer. Então eu vejo exatamente esse número. Onze mil mortos, almas desencarnando. E eu peço pra Deus o livramento, eu peço pra Deus e pra vocês oração. Gente, pro Rio de Janeiro saiu carta do livro. Carta do livro. A carta dos lírios. A carta da mulher, a carta do caminho, a carta da cegonha, a carta do coração. E a carta da cobra novamente. Aqui eu vejo no Rio de Janeiro uma clínica de fertilização, tá? Ou algo referente a crianças, tá? Uma pessoa aí que lida com crianças ou também com fertilização, saindo nas mídias por algo ilícito ou fazendo algo que não é legal, tá? Isso vai ser mostrado. E o Rio de Janeiro ainda com risco de águas, como eu já falei, na questão da praia, muitos desaparecimentos de crianças na beira da praia, água revoltada, como eu venho falando pra vocês há muito tempo. Gente, outra visão que eu tenho é o seguinte, tá? Eu já venho há muito tempo falando com vocês da questão da tecnologia, certo? Só que assim, nos meses agora de julho, agosto, setembro, vai ter um boom na tecnologia muito grande, tá? Então, essa questão de avatares, essa questão de fazer tudo online, de pessoas sendo substituídas, né? Pessoas perdendo emprego por conta da tecnologia, vocês vão ver muito isso. E vai ser criado uma outra plataforma, gente, onde as pessoas vão poder trabalhar ali dentro. E aí que começa o furo de tudo que eu venho falando pra vocês há muito tempo. Então, prestem atenção nessa nova plataforma. Gente, olha só, eu queria conversar assim, ó, um pouquinho com vocês sobre o que é a nossa fé, né? Eu não sei o que a fé simboliza pra ti, mas pra mim simboliza muito. Nos últimos dias, eu tenho falado muito com Deus e Ele tem me respondido de uma forma muito rápida, assim, muito sucinta. Eu, a minha história, assim, da minha segunda gestação, você sabe que foi um pouco complicada. Com 26 semanas, eu estava em São Paulo e comecei a sentir contrações. Fui numa clínica e a doutora falou que eu estava com risco de parto prematuro. Só que eu não contei isso pra vocês, porque não é algo que eu queria passar pra vocês, né? Porque vocês iam dizer, poxa, espiritualista não tem fé. E não é isso, né? Às vezes a gente se pega em cada situação e assim foi a minha gravidez toda, né? Eu tive medo, tive pânico. Porque eu sou humana, né, gente? E tudo bem. Mas, oi, germano. Hum, oi, atira o meu colo. Mas o que eu queria falar pra vocês é que a fé em Deus, gente, ela precisa estar acima de tudo, tá? Por quê? A nossa fé em Deus, ela move montanhas. Eu fui falando com Deus, eu fui conversando com Deus. Em nenhum momento eu duvidei. Eu tive medo, mas duvidar não. Então, o que eu queria falar pra ti? Que os obstáculos que eles estão na tua frente é pra te fortalecer. Você só vai se tornar forte se você ter obstáculos. Então, confia. Você já percebeu que o nosso pensamento negativo, ele às vezes tem mais força do que o positivo? Por exemplo, se você ficar vibrando muito, muito, muito numa coisa que tu não quer, Essa coisa vai lá e acontece. Por quê? Porque o teu medo, ele se torna um monstro. E eu sempre digo que medo e ansiedade não combinam com Deus. Então, experimenta trocar o teu medo pela tua confiança. É muito difícil ter confiança quando nós estamos em meio ao caos. Quando a gente vê que nada à nossa volta dá certo. Porém, gente, o significado da fé é exatamente isso. É confiar quando nós estamos com o barco pegando fogo. Você já se encontrou em uma situação que você pensou assim, Nossa, eu não vou sair dessa situação tão fácil. Eu tô num labirinto. E depois passou e tu pensou, ufa, saí dessa situação. Então, nós como seres humanos, a gente pode sim temer. A gente pode sim, só que o que a gente não pode é deixar o medo nos dominar. O medo é o nosso pior inimigo. Quando a gente tem medo, o diabinho, ele se aproveita disso. E faz com que os monstros da nossa vida, os nossos medos mais profundos, eles cresçam cada vez mais. Então, a partir de hoje, aprenda a substituir. Oi, germano. Substituir o teu medo pela confiança. Confiar em Deus não é tão fácil. Para poucos. E quando tu confia, acontece verdadeiros milagres.